Sarte Cangheri 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 Música Sarte cangeri, o teu tudo glória Sarte rechave, las de tiro na deva Sarte cangeri, lulujito muro, o teu Cai, o teu, cai, amém, ca, amém Sarte cangeri, o teu tudo glória Que tu safer do caminho Sarte cangeri, o teu, cai, amém Sarte cangeri, o teu, cai, amém